E na primeira entrevista coletiva como presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates fala sobre mudanças na política de preços e também na distribuição de dividendos. Vamos acompanhar com o Rodrigo Viga. A política de paridade internacional de preços da Petrobras, como é hoje, parece que está com dias contados. Em sua primeira entrevista coletiva como novo presidente da Petrobras, o senador Jean-Paul Prates deixou claro que vai trabalhar dentro da empresa e das regras e do estatuto da companhia por mudanças na forma de a Petrobras definir os preços dos seus derivados aqui no mercado interno. A política de paridade, ainda em vigor, começou a ser adotada em 2016, depois de escândalos de corrupção que abalaram as finanças da empresa e também de fortes interferências do governo na formação dos preços de gasolina, diesel e outros derivados, graças ao PPI. E é claro, ao pré-sal, a Petrobras saiu literalmente do fundo do poço e deu a volta por cima. No ano passado, por exemplo, teve um lucro recorde de R$ 188,3 bilhões. O novo presidente da estatal, Jean-Paul Prates, afirmou aqui na sede da empresa nesta quinta-feira que a paridade internacional deixará de ser a única referência para os preços internos. Outros fatores serão levados em conta e em consideração. Características de cada mercado, competição, questões locais e regionais, entre outros fatores. Para Prates, a PPI é uma abstração e serve apenas para balizar o preço dos concorrentes que compram derivados no exterior. As mudanças na política do PPI só devem começar a ser debatidas e talvez implementadas a partir do mês de maio, quando a estatal terá uma nova diretoria e um novo conselho. Jean-Paul Prates garantiu que a empresa vai praticar preços internos de acordo com o interesse da companhia e sem prejudicar o cliente. Imaginar que o PPI é o preço do Brasil é imaginar que lá em Tabatinga, no Amazonas, e aqui em Ipanema, no Rio, o preço é o mesmo da Alemanha colocada no Brasil. E não é assim, já não é assim. Então, eu queria aproveitar essa ocasião para desmitificar de uma vez por todas essa história do PPI. O PPI é uma abstração, é uma referência. A gente pode usar essa com outra com outra, a gente pode usar três, quatro referências, dependendo da conveniência. O que é importante? Conveniência no sentido de captar mercado, de manter mercado. O que é importante para mim como empresa? O que me pagam para fazer? Defender a empresa, capturar mais mercado, capturar mais clientes, ser a melhor opção do cliente que quer comprar o meu produto. É isso que eu vou fazer. Além do lucro recorde de mais de 188 bilhões de reais, a Petrobras aprovou o pagamento de mais de 215 bilhões de reais em dividendos em relação ao exercício de 2022. Motivo de reclamação do presidente Lula, que afirmou que a companhia abriu mão de investir e ajudar no crescimento, no desenvolvimento do país para pagar dividendos aos acionistas. Jean Paul Prat afirmou que os dividendos ainda serão significativos na sua gestão, mas pretende rever essa política de dividendos baseada na lógica do pouco investimento. Ele respondeu assim nesta quinta-feira as cobranças que vieram do governo federal sobre os dividendos. Eu, particularmente, imagino que dividendos têm que ser uma regra um pouco solta. A empresa tem que ter a liberdade de o tempo todo propor um trade-off com o acionista. Dizer, olha, eu tenho esses projetos aqui. Vocês topam entrar comigo neles? Eu preciso de dinheiro para entrar neles. Se vocês não topam entrar neles e acham que eles não são tão bons assim, vocês vão me deixar com menos dinheiro. Eu vou ter que distribuir na forma de dividendos. Então, essa discussão, inclusive com o governo, que é acionista majoritário e detentor de controle e tudo isso, tem que existir o tempo todo. Eu acho que quanto mais flexibilidade se tiver, melhor, porque essa é uma decisão realmente caso a caso. Tem momentos, tem trimestres que são diferentes dos outros. Prat deixou bem claro que pretende ter uma relação próxima com o presidente Lula e com o governo federal durante a sua gestão. Para ele, isso não pode ser mal visto ou ser uma espécie de dogma. Afinal de contas, lembrou ele, a União é acionista majoritária da petroleira brasileira. Doinho, Rodrigo Viga. Pois é, assunto importante. Voltamos a repercutir com os nossos comentaristas. Amanda Klein, como avaliou as falas do presidente da Petrobras, Jean-Paul Prat, me chamou a atenção duas falas. A empresa vai definir os preços, como achar melhor, e a paridade deixa de ser a única referência de preço. Quais são as perspectivas a partir dessas duas informações? Daniel, acho que a gente está passando, até em larga escala, com o início do governo Lula, por uma espécie de arrumação, de arranjo das placas tectônicas. É natural que haja essa turbulência, porque nos últimos anos, desde que o Michel Temer assumiu, desde 2016, o que prevaleceu principalmente foi uma visão liberal da economia. Isso acabou sendo instituído com uma série de reformas, a trabalhista, o teto de gastos, depois a reforma da Previdência, começou-se a discussão no governo Temer, foi concretizada no primeiro ano do governo Bolsonaro, teve o Paulo Guedes, que talvez, talvez não, certamente foi o símbolo maior dessa visão liberal. E você teve a eleição do Lula, escolheu-se uma outra visão política, que aí não se trata, até o Dávila tinha falado, politização, mas é isso, tudo é política quando a gente fala de governo. No fim, é isso, a visão liberal também acaba sendo uma visão instituída politicamente pelo governo, porque foi a visão do governo eleito. Então, da mesma forma que era legítimo implementar e defender os valores dessa visão no governo Bolsonaro, é legítimo discutir, colocar, abrir para debate uma outra visão que foi eleita no governo Lula. Uma nova fórmula para o PPI é possível? Entendo que sim, é o que o Jean-Paul Prats falou, não pode ser encarado da forma dogmática. Será melhor do que atualmente? Não sei. A gente vai ter que consultar e ouvir os especialistas no setor de petróleo, mas tenho certeza que essa não é a única fórmula possível. Se é a mais usada, se é usada por outros países no mundo. Isso tem que ser a mesma coisa, vale para o teto de gastos. O teto de gastos é o único modelo possível? Olha, a gente conseguiu reduzir um pouco a relação dívida-PIB, mas, por outro lado, tivemos áreas que ficaram completamente represadas, defasadas e sucateadas, como educação e saúde. A gente viu, no final do ano passado, não tinha orçamento para farmácia popular, para merenda escolar, não tinha orçamento para habitação popular. Tudo isso que teve que ser retomado. Então, será que essa âncora fiscal era realmente a melhor âncora fiscal para a população brasileira? É isso que está sendo discutido. Tem a outra discussão, a discussão dos juros. Ah, os juros muito altos travam a economia. É uma realidade, todo mundo sabe, juros mais baixos são possíveis? São, mas o governo tem que fazer antes o dever de casa, dar sinalização concreta na política fiscal. O que ele pretende fazer para não deixar a inflação desancorada de uma vez por todas, para não deixar o déficit fiscal aumentar muito, a relação dívida-PIB, o mercado precisa ter essa compreensão. Eu só acho que este governo está pautando ou repautando a discussão. E como a gente vem aí de pelo menos seis anos de uma visão liberal, que depois se tornou uma visão ultraliberal, há essa dificuldade natural da sociedade, da população, em aceitar esse redirecionamento do debate. Não é necessariamente ruim, depende do que vai se propor a colocar no lugar. Mas, de novo, isso tudo é aberto ao debate, ao escrutínio da sociedade civil, à aprovação do Congresso Nacional. Temos muitas instâncias a perseguir para que essa visão seja, de fato, colocada em prática. São os filtros que são naturais e são muito bem-vindos numa república e num Estado democrático de direito. Felipe Dávila, era preciso, de alguma forma, mexer na política de preços da Petrobras? Mesmo que agora a gente viva uma onda de polêmicas, de medidas questionáveis? E como disse a Amanda, quando a maioria dos brasileiros elegeu um novo presidente, esperava uma mudança de comportamento da estatal? Olha, Adriana, todo o país quer ficar mais rico, quer ganhar dinheiro, quer ser próspero, quer gerar oportunidade para as pessoas. E a base central deste crescimento, geração de oportunidade, chama-se confiança. Confiança significa regras previsíveis, poder confiar na justiça, poder confiar nas regras do jogo. Porque se a gente não confia nas regras do jogo, não se gera riqueza, não se gera investimento no Brasil. Cada vez que o governo tem uma postura de aumentar a instabilidade, a volatilidade, dizendo que vai intervir na economia, vai gerenciar preços de mercado, de commodities de mercado de outra forma, o que você está fazendo é aumentando a desconfiança. Amanda, nenhum governo no mundo conseguiu promover desenvolvimento econômico, prosperidade, reduzir desigualdades sociais, indo contra a economia de mercado, indo contra as leis da economia de mercado. Até países autoritários, como a China, entendeu perfeitamente que para fazer a economia crescer, precisa seguir as regras da economia de mercado. Foi por isso que a China cresceu. Foi por isso que a Índia está crescendo. A Coreia do Sul, todos os países. Então, você só tem um jeito de crescer no mundo hoje. É seguir as regras da economia de mercado. Tudo o que o governo faz para jogar contra, ele está aumentando a volatilidade, a instabilidade, a imprevisibilidade, e afugentando o investimento, a geração de renda e riqueza. Pobreza se combate com aumento do crescimento, geração de prosperidade. É isso que faz com que a pobreza reduziu no mundo inteiro nesses países. A China tirou mais de um bilhão de pessoas da pobreza. Você acha como? Com política intervencionista? Não. Sendo mais competitiva na economia internacional, participando da economia internacional. Esse país, não é neste governo, há 40 anos nós temos estagnação econômica, o Brasil não avança com aumento de competitividade das empresas, não avança com aumento de produtividade. Por quê? Porque nós estamos ainda fechados nesse nacionalismo tacanho, nesse estado intervencionista na economia, nesta politização de temas que a gente não devia estar discutindo. Isso são questões técnicas. O petróleo é uma comódia internacional, como a soja. E é um absurdo fazer isso. Você gera instabilidade no momento em que o país precisa sair dessa disputa política da polarização, da radicalização, restabelecer a confiança no país, nas regras do jogo. E o que esse governo vem fazendo é exatamente o oposto. Um governo que vem alimentando a desconfiança, seguindo com esse acirramento político, intervindo na economia, que só vai gerar desconfiança, volatilidade, e vai manter, infelizmente, o Brasil no baixo crescimento econômico e na baixa geração de renda e de emprego.